Música Primeira etapa do Circuito Municipal de Tênis de Mesa reuniu atletas de Paracatu e região no ginásio do Jockey Club. Aconteceu aí no último domingo, dia 7, a primeira etapa do Circuito Municipal de Tênis de Mesa, no ginásio do Jockey Club em Paracatu. Mais de 80 mesatenistas do município e cidades vizinhas se inscreveram para a competição. A competição foi dividida nas categorias masculina e feminina no infantil, 2014, 2013, 2012, 2011, juvenil 2010, 2009, 2008, 2007 e 2006 e absoluto nascidos em 2014 e anos anteriores. Na solenidade da abertura do evento, o secretário de esportes, Thiago Batiamo, falou aí da construção de um complexo esportivo voltado para a prática do tênis de mesa. E muito breve, os praticantes do tênis de mesa do nosso município terá aí um complexo próprio que irá proporcionar aos atletas amadores e profissionais a oportunidade de treinar e participar de competições em um local apropriado e totalmente público, assim como o nosso complexo de areia. Confira agora o resultado da primeira etapa do Circuito Municipal de Tênis de Mesa Infantil Masculino. Primeiro lugar, Vitor Rosenberg, segundo lugar, Thiago Marques e terceiro, Fernando Oliveira. Juvenil Masculino, primeiro lugar, Ítalo Alves, segundo, Arthur Neiva, terceiro, Luiz Felipe Albernazzi. Absoluto Masculino, primeiro, Rodrigo Carneiro, segundo, Gabriel Araújo, terceiro, Luiz Fernando Gontijo. Absoluto Feminino, Lídia Coniche, segundo lugar, Patrícia Couto e terceiro, Eduarda Oliveira. Tchau! 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 Tchau!